Música Aqui a gente está aqui na comunidade do Mongo das Pedras No Instituto Inconformados Que é uma ONG que cedeu para nós o espaço Uma ONG que faz exatamente várias organizações Várias palestras, várias atividades Para as pessoas que moram aqui na comunidade do Mongo Então, a ONG ela nasceu no coração do Thiago Guedes Então a ONG chegou com esse trabalho social De ajudar essas pessoas A palestra é justamente esclarecer esses jovens Sobre a importância de como eles vão proceder Para estarem participando da Seguridade Social Como que funciona Esse é um mecanismo que é a previdência Apesar de cair em descrédito muitas vezes Ela é o mecanismo mais importante para garantir a sua austeridade Quando surgiu a proposta da gente fazer o trabalho aqui na comunidade do Mongo das Pedras A gente percebeu conversando com a população e conversando com o pessoal da ONG Que com certeza a maior demanda era a vinda do direito trabalhista Até porque a maioria da população é trabalhadora Então a gente tentou trazer isso para a população De uma forma que fosse simples e educativa Para agora eles poderem buscar os órgãos competentes e atrás dos seus direitos Muitas pessoas têm muitas dúvidas, coisas básicas E que realmente falta de conhecimento afeta muito o cidadão Inicialmente o objetivo da gente tratar sobre a função dos cargos políticos E também os atributos de cada um, os pré-requisitos para a candidatura E sobretudo os salários de cada um e os benefícios que cada um recebe É no sentido de trazer uma conscientização para o eleitor De que quando ele vota em alguém ele realmente tem que ser representado por essa pessoa Uma vez que essa pessoa recebe muito dinheiro do Estado Para nos representar enquanto eleitores O objetivo de trazer essa informação para a comunidade É conscientizar o eleitor e fazer com que o eleitor faça uma escolha mais acertada do seu candidato Considerando ali que ele realmente tem que ser bem representado E que esse candidato tem que corresponder aos objetivos que ele tem para a comunidade dele Para o país dele E principalmente sobre a questão da seriedade de cada candidato É importante que o eleitor consulte essas informações sobre a seriedade daquele candidato Para que ele possa eleger alguém que realmente o represente com dignidade Não pode mandar, você não vai conversar Entendeu? Se tem alguém passando, você tem o direito de conversar Você vai estar fazendo o seu trabalho? Ele está fazendo o seu trabalho direito? Tudo Ótimo E outra coisa, ele não pode te pressionar a você pedir demissão De forma alguma você pode entrar contra isso também Gostei muito, aprendi muita coisa, tirei dúvidas E essas dúvidas que eu tirei Vai me ajudar Ajudar outras pessoas Isso foi para mim um ponto muito bom nesse dia de hoje E a gente abordou temas simples Mas que são temas que as pessoas têm dúvidas frequentes Coisas como, por exemplo, eu comprei um produto O produto não veio Como que eu posso não ver? O sistema de saúde que não está tendo, muito pouco E tem lei, mas não é como isso Isso é verdade Aí quem não resolveu, não aceita o que eu falava Não tem, não está tendo lei E a gente trouxe alguns temas simples E algumas, pegando soluções Que é ligar no saque da empresa Se o saque não resolver, eu posso ir ao PROCON Deixamos os contatos do PROCON Aqui de Belo Horizonte E é previdência social Como muitos, a maioria já sabe A previdência social, ela é contributiva Ela é uma ação pública Que visa o bem-estar social E é importante reconhecer A importância que ela tem Para o trabalhador É importante isso para a minha vida Porque eu posso levar para trás da minha vida Eu posso ajudar a minha filha Eu posso ajudar a minha família Muitas pessoas Hoje foi um dia muito bom para mim Porque o MEC me ajudou muito Muito obrigada, gente Corra atrás, viu? Porque você tem muito direito E se você também dá um jeito de gravar Tá bom? Pode correr atrás Porque é um direito novo Obrigada 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 Obrigada